Olá, chegamos! Muito bom dia pra você e hoje é sexta-feira, não é verdade? Pra muita gente hoje já é sexta-feira. Brincadeirinha porque, olha, eu quero que você tenha uma ótima quarta-feira pra você, pra sua família, véspera de feriado, todo mundo já se organizando, alguém vai viajar, tem gente que vai ficar em casa, que vai descansar, ou seja, aproveite da melhor maneira, ok? Agora, pra você que tá em casa ligadinho no SBT e você, sempre a gente quer deixar o seu feriado cada vez mais gostoso. E olha, hoje, dia 25 de maio, é o dia do orgulho nerd, ou geek. Você sabe o que é um nerd? Você sabe o que é um geek? Você sabe o que isso significa? Pois é, a gente vai aprender junto hoje, porque esse é o nosso tema. E dá uma olhada aqui, show os meus convidados de hoje. Eu já estou aqui com o Marcelo Ikeda e também com a Jéssica Silva. Eles são cosplayers, é isso mesmo. Olha que graça, fantasia, a gente já vai conversar com eles já já. E aqui do meu lado também mais convidados, o David e o Luan, que vão falar com a gente o que é nerd, o que é geek. A gente vai entender essa história toda, porque olha, eu li, eu estudei e ainda não tô entendendo direito. Bom dia pra vocês, tudo bom? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Quem é nerd e quem é geek aqui comigo hoje? Você é o que, Luan? As duas coisas. As duas? David? Mais nerd. Mais nerd. Nerd? Mais nerd. Nerd também. Então, quer dizer que o nerd pode ser geek, o geek pode ser nerd? Pode. Ou só nerd, e o cosplay pode ser nerd? Ih, confusão, para tudo, para tudo, para tudo. Vamos lá, vamos por partes. Na minha época, né, sempre falo isso, né, gente, essa coisa feia, né? Na minha época, gente, a gente chamava de outro nome que eu não posso falar aqui por causa do horário, né? Mas eu achava que chamar alguém de nerd fosse pejorativo. Fosse assim, que os nerds se ofendessem de serem chamados de nerd. Mas pelo que eu vi, não, né? Vocês não se ofendem, mas vamos lá, por partes. O que é o nerd? Mudou, realmente, antigamente o nerd era uma questão pejorativa para julgar aquele grupo que era mais aficionado por tecnologia ou por Star Wars, que é os primeiros, os primórdios ali, Star Wars, Star Trek, e outras coisas, gêneros, filmes mais assim, Tolkien, com o Senhor dos Anéis, essa coisa mais nerd. E era realmente pejorativo, que era aquele clássico, né, da pessoa com a calça, camisa por dentro, o clã. Então, hoje o nerd, ele está mais escolado, está mais popular, ficou algo mais... Mais para o cara inteligente? Não, apenas para o cara inteligente, ficou mais difundido na mídia como um todo. Querendo ou não, hoje todo mundo, tanto nerd como os não nerds, propriamente dito, vão assistir o filme dos Vingadores, da Marvel, vão assistir o Superman e o Batman, não só mais os caras e as meninas que leem histórias em quadrinhos, que vão atrás, que compram os bonecos, que se fantasiam, não são apenas isso. Hoje está mais difundido, então o nerd é mais popular, então todo mundo é, todo mundo quer ser. Perfeito. Dois nerds aqui do meu lado, e eles não estão ofendidos. Bom dia, Jéssica, bom dia, Marcelo. E aí? Bom dia. É isso mesmo? O nerd não é aquele cara que é aficionado por estudar, que só tira nota 10, que senta na primeira carteira, que é o puxa-saco dos professores, não é esse o nerd, então? Não, imagina, eu acho que isso é um termo que ficou bem famoso no cinema, né, não era uma coisa tão real. E hoje em dia também, eu acho que mudou, tem vários outros termos, tem o termo otaku, que é pessoas que gostam de animes, gostam de mangás. Tem o pessoal que gosta de HQ, que gostam de assistir os desenhos mesmo, os filmes. Então tem todo um ambiente que foi criado que, vamos supor, não sou eu, mas vamos supor, minha mãe, o meu irmão, todo mundo gosta de assistir os filmes de heróis. Então não é uma coisa mais só para o adolescente, sabe? Então já ficou bem ampliado, eu acho, que esse termo nerd. Então é bom, é um elogio ser um nerd hoje em dia, porque é um cara antenado. Sim, você consegue juntar várias culturas numa só, sendo um nerd. Por exemplo, como ela comentou, o otaku é o cara que gosta da cultura japonesa em si. Os animes, filmes japoneses. E tem o nerd que gosta só das partes mais sci-fi, de ciência, ficção científica. Star Wars, Star Trek. Então você consegue juntar tudo numa coisa só, que seria um nerd, que gosta um pouquinho de cada coisa. E consegue juntar todas as culturas numa só. Perfeito. E, Lua, e o geek? Onde entra nessa história toda? Geek, ele é praticamente, é sinônimo geek nerd. Como você disse, 10 anos atrás, quando eu ia na escola ainda, ser nerd era o CDF, cabeça de fé, você quer estudar, puxar saco do professor. E com a evolução dessa cultura, hoje em dia ser nerd é moda. Tem muita gente que é nerd por moda, gosta de heróis por moda, porque está em alta no cinema. E hoje em dia, aí nerd sim, virou sinônimo de geek. Que geek era o cara antenado em tecnologia, antenado em desenhos, em seriados, essas coisas. Eu não digo que é um elogio, mas a gente pode dizer que é uma tribo, sei lá. Mas ser nerd é tipo um, é como se fosse uma cultura diferente. Por exemplo, nós temos os evangélicos, temos roqueiro, temos góticos, e nós temos os nerds. Tá. E os nerds se vestem de alguma maneira diferente? Na realidade, nerd não tem estilo. Não tem estilo. Qualquer estilo é o estilo dele. Qualquer estilo. O que você poderia definir melhor assim é que quase todos gostam de estar usando alguma camiseta por gostar daquilo. Uma camiseta com o Simples for Men, uma camiseta com alguma coisa. Mas não que o cara seja nerd, porque hoje em dia mesmo, grandes lojas de equipamentos de roupa têm essas marcas, não é com esses logos, com essas coisas. Você sabe o que eu descobri hoje? Que o nosso editor, o Daniel, que edita esse programa, ele é um nerd. Ele veio falar, eu sou nerd, falei, eu vou te mostrar. Mas daí ele ficou com vergonha, não quis. Só que daí ele me pediu agora aqui para mandar um beijo para a Carol Porto, de Aracatuba. Ele começou um namoro nerd com a Carol, que deve ser nerd também, para aguentar o Daniel, que é nerd. Enfim, um beijo para os dois, dois nerds muito queridos aqui para a gente, viu? Agora, olha, nós fomos até um colégio aqui em São José, do Rio Preto, para saber o que os jovens de hoje, como vocês, entendem por nerd. Vamos ver se bate aí. Deu para perceber que a galera aqui é extremamente aplicada. Afinal, todos querem passar em diversos vestibulares. Por isso, passam praticamente o dia inteiro na escola. Mas, será que isso faz dessa turma uma galera nerd? O que é um nerd para você? Ah, uma pessoa que estuda bastante. Uma pessoa que estuda bastante, você é uma nerd, então? Sim. Tinha uma pessoa que estuda muito, só que tem esse estereótipo, que todo mundo acha que, nossa, nerd não tem vida social, ele só estuda, só faz isso na vida. Vocês estudam sempre, é sempre desse jeito, essa dedicação toda? Ah, a gente sempre procura estudar em grupo, porque ajuda bastante, sabe? Tipo, tirar as dúvidas e tal, às vezes é dúvida de um, é dúvida de outro também, outro acaba ajudando e é sempre esse grupo e tal, a gente já costuma estudar aqui. E no meio de vocês, tem aquele que é o mais dedicado, aquele, o mais top de todos? É, a Manuela estuda bastante, só que ela acha que cada um tem seu tipo, sabe? Tem um que estuda mais geografia, e o outro que é mais da matemática, e a gente vai se juntando e dando o nosso jeitinho e acaba dando certo. Quando a pessoa é assim, a gente pode dizer que é um nerd. Acho que sim, acho que nerd, para mim, na minha opinião, é uma pessoa que tem uma meta, sabe? Que estuda querendo alguma coisa. Se você fica muito naquele negócio, só estudo, só estudo, só estudo, você acaba rendendo menos, né, do que a gente fala. Então, você precisa sair um pouco, precisa sair com os amigos, precisa ler um livro diferente do que aqueles que o vestibular pede, fazer uma coisa que você gosta, né, ir no cinema, ter uma festa do pijama. Gostaria de ser nerd assim como vocês também. É, o nerd deve estar bem na vida, né? Porque ele é focado. É. Focado nos vestibulares. E tem nerd assistindo a gente, ó, já mandaram um recadinho aqui no nosso WhatsApp. Oi, eu sou o nerd, manda um beijo para mim, eu sou a Maria Eduarda de Birigui. Um beijo para você, Maria Eduarda. Oi, Mira, bom dia, tudo bem? Gosto muito do seu programa. Além, assisto você todas as manhãs, tudo de bom para você. Beijos. É a Aline, ela é de Birigui, parabéns pelo programa. Obrigada, Aline. E bom dia, Mira, estou aqui ligadinho, já começou o programa, eu estou sentadinha assistindo. Bom dia a todos e para vocês também. Um beijo para você de Rinópolis. Muito bem, é isso aí. Agora ficou faltando a gente dar, assim, um briefingzinho do que é o cosplay. Por que vocês estão aqui fantasiados, né? Ninguém é louco aqui, viu, gente? Calma, calma. Ah, um pouquinho louquinho de loucura. Um pouquinho, né? Um pouquinho de loucura todo mundo tem. Você veio a pé assim? Eu vim a pé. Um pessoalzinho já me viu assim. A sua fantasia, posso falar como fantasia, vocês chamam assim, fantasia? Sim, sim, também. Tá, droga ou balzê? Isso, exato. Tá, e me fala, por quê? O que é o cosplay? O cosplay é quando você veste não só a roupa do personagem, você veste o personagem. Pelo menos para mim, assim, eu vejo como isso. Você age, você pensa como... Você tenta mostrar para os outros, passar a ideia de você transformou o seu personagem do mundo nerd, do mundo geek, do mundo do desenho para a vida real. Você tenta ser o personagem. Óbvio, você diferencia a sua vida real da sua vida como cosplayer. Mas você tenta ter os mesmos princípios. Sim, por isso que normalmente as pessoas escolhem personagens com quem se identificam para fazer o cosplay. Muito bem. E você, Jéssica, qual é a sua fantasia? Minha fantasia é de Alice, do jogo Alice Madness Returns, que é uma versão da Alice no País das Maravilhas, né? Um pouquinho diferente. Como ele disse, eu acho que o cosplay, além de você querer se fantasiar igual ao seu personagem, é uma paixão, né? Você realmente se apaixona por um personagem e tenta buscar os detalhes nos mínimos, né? Então, vamos supor, todos... O tipo de tecido, eu mesma faço o mesmo transismo, então eu sei esse tipo de coisa. Eu faço cosplay há quase quatro anos, faz três anos e meio. Dá uma olhadinha ali para a dois, para a gente mostrar a cor dos seus olhos. É disso que ela está falando, os detalhes. Dá só uma olhadinha, vê se dá para ver aí. Ela está com os olhos vermelhos, gente. É que está com a sombra do chapéu, mas os olhos dela estão vermelhos aqui. Coisa mais linda. E fica muito, muito, muito natural. É isso que você falou, mas você veste realmente a fantasia. É, nós buscamos lentes, perucas, acessórios, as roupas. Então, tem armas, personagens que possuem armas. Então, nós fabricamos tudo isso. Então, é um hobby. Então, assim, tem um pouquinho uma diferença entre se fantasiar e fazer cosplay, né? Porque se fantasiar é aquelas peças ou fantasias. Você aluga fantasias, às vezes, ou compra. Mas o cosplay é uma coisa que tem muito mais detalhes e é uma coisa que você é apaixonado, né? Então, a maioria das pessoas buscam personagens que têm aparência igual ou que simplesmente gostaram, mesmo não sendo parecidos. Hoje em dia, a gente tem uma gama muito grande, né? Tem meninos fazendo cosplay de personagens femininas. Tem meninas fazendo personagens masculinos. Então, é cada um busca ser o personagem que gosta, né? Ah, em todos os detalhes. Daqui a pouco eu vou pedir para você levantar para a gente mostrar todos os detalhes das suas unhas, do reloginho, do lacinho, do rabinho, da orelhinha. Tudo, gente. Perfeito, perfeito, perfeito. E é isso que você falou mesmo. É bem diferente de você se fantasiar para ir numa festa. Sim, com certeza. Agora, eu também sei que tem muita gente que coleciona os bonecos que você trouxe, que daqui a pouco nós vamos mostrar com os detalhes também. Quem coleciona é um geek ou é um nerd ou não precisamos especificar? Quem coleciona gosta e pronto. Quem coleciona é geek, é nerd e gosta também do item. Tá. É um dos... vai, vamos dizer, ele gosta do filme, eles gostam das fantasias e tem gente que gosta dos bonecos. Sim. É isso. E tem alguma idade, assim, própria? Você acha que te procura mais? Na realidade, os colecionáveis mais detalhados, né, que são para colecionadores, são pintados à mão, eles são indicados para pessoas acima de 15 anos, mas não tem idade. Tem pais que até colecionam e ensinam os filhos a colecionar cedo, mas não tem idade, não. Eu tenho clientes de 15 anos e tenho clientes de 50 anos. Tá, é porque tão bonito, né? E às vezes os de 50 anos são até mais fervorosos do que os de 15. É porque os de 50 já tem mais dinheirinho porque o bonequinho custa caro também, viu, gente? É, vamos lá. Com licença, um minutinho, que agora eu quero falar da qualidade do seu sono. Olha, você já reparou se você está dormindo bem, se você está acordando disposto? É claro que a gente sabe, né, que uma boa noite de sono torna o nosso dia muito mais produtivo. E agora eu tenho o prazer de receber minha amiga Márcia, da Colchões Doctors. Bom dia, Miriam. Vocês entendem, né, do qualidade de sono, qualidade nos colchões, afinal de contas vocês são fábrica, não é, Márcia? Isso mesmo, bom dia, Miriam. A Indústria Doctors é uma loja especializada em colchões, nós somos indústria. E nada melhor do que neste inverno dormir com colchão quentinho, né, um colchão macio. Delícia. E eu fui lá na loja para conferir a oferta desta semana, nesta quinta, sexta e sábado. Os preços são ótimos, né, como sempre. Fui lá conferir, colchão de qualidade, acabamento perfeito. Vamos conferir comigo? Vamos lá. Olá, bom dia, Miriam. Hoje eu vim falar de qualidade de sono. E olha que de qualidade de sono a Colchões Doctors entende. Para você que gosta de um colchão macio e confortável, somente nesta quinta, sexta e sábado, este lindo conjunto de box mais colchão, feito com molas ensacadas. Sabe aquelas molinhas que você deita de um lado e não tem movimento nenhum do outro? Sabe por quanto? 12 parcelas de R$ 79,90 mensais, feita no seu cartão de crédito. Somente nesta quinta, sexta e sábado, em todas as lojas da Colchões Doctors. Ligue agora, 17-3014-1999 e a Doctors vai até você. Obrigada, Miriam. Gente, 12 de R$ 79,90 para você dormir em um colchão de qualidade. Tem que aproveitar mesmo. Vai correndo em uma das lojas da Colchões Doctors. Ou melhor, entre na loja virtual. Você pode fazer o seu pedido sem sair da sua casa. É só você entrar no site, escolher o seu produto e o melhor. Eles vão entregar na sua casa com o frete grátis. Acesse colchõesdoctors.com.br ou então pode ligar, né, Márcia? Isso mesmo. Você pode ligar agora, 17-3014-1999. Mas olha só, ligue agora que nós temos uma equipe preparada para atender você. 17-3014-1999. Telefone agora para eles, para você escolher o seu produto. Aproveita o feriadão aí, né? Tem uns dias de folga para escolher, não é? Eles são indústria, então quer dizer, eles têm a qualidade com o preço bom. Ou então acesse colchõesdoctors.com.br e vai dormir tranquilo, né, Márcia? É isso mesmo. Obrigada, querida. Bom feriado para você, viu? Obrigada, tá? E a gente vai para um rápido intervalo e volta já já com o Mundo Nerd. É isso, é nerd? Manda um WhatsApp para a gente. E agora, como toda quarta-feira, eu tenho um recado importante para você que gosta de se vestir bem. Olha, uma loja que me acolheu muito bem aqui em São José do Rio Preto, principalmente por sempre ter novidade. Toda semana eu dou uma passadinha na contramão moda feminina e lá sim a gente encontra uma peça mais bonita que a outra, como essa daqui que eu estou vestindo hoje. Olha, essa blusa, ela é em viscose, ela tem aqui essa gravatinha, olha, uma gracinha, um detalhe importante. Os braços também, olha, todo desenhado. E a calça em suede, ela é bem quentinha, gostosa, tem um super caimento, olha, para você ver. E vai bem com tudo, não é, gente? Então dá uma passadinha lá na contramão moda feminina, na Romeu Strassi, aqui em São José do Rio Preto, que você vai ser muito bem atendido e com certeza vai encontrar aquela peça que você procura, ok? E olha, eu tenho mais um recado importante. Agora é para você que está em casa e usa dentadura. É isso, eu quero falar diretamente com você que está em casa e usa dentadura. Porque, olha, eu já escutei muitas pessoas que usam e falam, né, para mim, que a dentadura machuca na hora de comer, aquele alimento que você tem vontade, entra alimento, a pessoa não sente direito o gosto da comida, não consegue comer um churrasco, mastigar uma maçã gostosa. E eu já ouvi também relatos de mulheres que sofrem o constrangimento na hora de higienizar. Tem mulheres que nunca tiraram a dentadura na frente do marido. E olha, você não pode se acomodar com essa situação, porque antigamente era difícil, mas hoje as coisas mudaram muito e está fácil para você dar adeus à sua dentadura com a ajuda da OralSim. Pois a OralSim está proporcionando uma condição de atendimento especial até o próximo sábado, agora, para você realizar o sonho de ter dentes fixos novamente. E olha, essa condição de atendimento vale até sábado, então você tem que telefonar agora para você garantir a sua vaga no 4020-0102. Não perca essa oportunidade única e olha, para dar adeus à dentadura, é isso mesmo, jogar fora, se livrar, ter dente fixo, gostoso. Olha, 4020-0102 é o telefone, ligue agora e garanta essa condição de atendimento, ok? A OralSim está construindo sorrisos com muito carinho. E se você tiver alguma dúvida e quiser falar diretamente com o Dr. Ricardo, que não pôde estar aqui com a gente hoje, pode mandar um WhatsApp aqui no nosso programa que a gente encaminha para ele, no 17996197821. Qualquer pergunta sobre a sua saúde bucal, você pode mandar no nosso WhatsApp que a gente encaminha para o Dr. Ricardo, ok? É a OralSim junto com você. Agora, curiosidades, gente, porque eu fiquei sabendo que se eu não esclarecer um fato importante, a hora que o programa acabar vai ter um monte de nerd lá fora querendo bater na apresentadora Mira aqui. Vamos lá, por que que hoje é o dia do Orgulho Nerd? Qual é a história da toalha? Por que que tudo isso aconteceu, meninos? Pode ser uns dois, vamos lá. Hoje, na verdade, é o dia da toalha, né? Hoje é o dia da toalha, não é o Orgulho Nerd, então? Então, aí aconteceu. A comunidade nerd, principalmente na internet, nos últimos anos, adotou esse dia como dia do Orgulho Nerd. Por que? A toalha é um item muito importante para quem leu o Guia do Mochilho das Galáxias, do Douglas Adams, é, não falhou, não falhou o nome. Onde que o principal personagem sempre carrega a toalha, que é o que vai salvar ele de todo o desastre do universo. E é um dos clássicos mais nerds que tem esse livro. Então, a gente acaba usando isso como argumento para usar hoje como dia do Orgulho Nerd. Hoje é o dia do Orgulho Nerd, então eu posso dizer também, corretamente, que é o dia da toalha. Sim. Corretamente o dia da toalha. É o dia da toalha. É o dia da toalha. A gente os utiliza... Os nerds têm orgulho, então. Isso, por conta disso. Vamos falar assim, né? Mais fácil. E tem muito artista nerd, muito artista geek, tem alguém assim que se destaca no mundo dos famosos, assim? Tem. Tem. Quem? Por exemplo, na Comic Con do ano passado, no final do ano em São Paulo, o Rodrigo Lombardi. Estava lá, ele é nerd, é super nerd. Internacional, o Vin Diesel já comentou muito. O Vin Diesel de nerd é assim, de jogar card game, RPG, que é aquela coisa realmente full nerd mesmo, né? Aquela coisa mais... Entre outros atores e atrizes, não me falem o nome, mas é dois, assim, exemplos... É, recentemente o ator que interpretou o Deadpool, o Ryan Reynolds, quase todos os atores. É, o próprio Ben Affleck mesmo, ele fez um trabalho espetacular em Batman vs Superman, ele até dirigiu parte do filme. Como é que é o nome daquele ator que fez... Esqueci agora o nome do ator. Qual filme? Ele era tão... ele gostava muito de videogame, que também é uma das culturas, uma das paixões do nerd. E ele deu o nome da filha dele de Zelda. Esqueci agora o nome do ator. Zelda? Isso, ele morreu recentemente agora, que é o nome da princesa de um dos jogos mais famosos, que é o Legend of Zelda. Olha aí. Robin Williams? Isso, Robin Williams. Robin Williams, né? Robin Williams. Black Jack também é um bom exemplo. O Black Jack é um bom exemplo de nerd também. Quase todos os atores e atrizes que acabaram hoje atuando, que estão atuando nos filmes da Marvel e da DC, se eles não são nerds desde antigamente, como o caso do Ryan Reynolds e o Ben Affleck, eles estão ficando por conta da atuação. Que aí eles chegam lá, eles precisam ler o material para entrar no personagem e acabam conhecendo e ficando. Entendi. E vocês acham que o nerd, ele sofre muito porque ele é perfeccionista? Ou não? Ele quer saber de tudo o tempo todo e ter um conhecimento de tudo o tempo todo e se cobra muito por isso? Vocês aí, tão novos, né? E com tanta informação. É, acho que depende de pessoa para pessoa. Eu, por exemplo, em questão de cosplay, às vezes eu fico um pouco perfeccionista. Mas só no cosplay também. Porque na vida não é tanto. Não é tanto. Você também, Jéssica? Não, eu sou extremamente perfeccionista mesmo. Eu tenho esse problema. Quando eu for fazer cosplay, então eu busco realmente. Às vezes eu demoro muito tempo para fazer um cosplay, porque eu quero realmente chegar àquela perfeição de estar praticamente o personagem, sabe? Eu gosto dessa sensação. Por quê? Porque eu olho para o personagem, olho para as minhas fotos com cosplay e eu vejo, nossa, ela tem uma sombra desse jeito, a maquiagem, ela tem um cabelo desse jeito. Então eu gosto disso, mas... Vamos ficar de pé para mostrar então todos os detalhes. Vamos lá. Olha que gracinha, gente. Começar das unhas aqui. Olha isso. Olha que espetáculo. Olha, e para que fazer as unhas, né, gente? Se a gente pode botar uma luvinha e ficar assim, ó, perfeita com as garras. Show, show. Aqui o reloginho, né? Você que confeccionou, você disse? Sim, eu confecciono tudo. A parte de roupa, de fabricação. Deixa eu mostrar aqui a gravatinha. A parte de fabricação também. Eu faço... Pezinho, dá uma voltinha para a gente mostrar aqui. Olha que legal. Olha o rabicó. Legal, muito legal. É linda, gente. É linda. Eu queria que vocês vissem de perto, assim. É uma qualidade bem bacana mesmo e todos os detalhes. Será que agora a gente consegue mostrar o olhinho? Vamos ver. Isso, ergue aqui um pouquinho. Muito bem. Olha lá, olhinho vermelho. Mesmo assim, meu olho está castanho, mas eu estou usando uma lente vermelha. É, toda cheia de rabisquinho. Dependendo do jeito que a gente olha, fica até meio pink, gente. Muito bacana. Legal. Obrigada. Deixa eu ver a sua, Marcelo. Tá claro. Ah! É perfeito, hein? Ó. Ó, abraço. Ah! Que legal. Muito show. Olha a bota, o cinto. Você também que confecciona? Você tem alguém próprio já? É, tá. Dá uma viradinha. Em questão de tecido, eu faço com uma costureira. Vira pra gente mostrar a capa. A gente usa mais o... Eu faço com uma costureira. Tá. Agora detalhes mais como o cinto. Muito bem. Eu faço em casa mesmo, usando... Muito legal, né, gente? Quem se dedica, assim, né? Ao que gosta. Eu acho muito bacana isso. Eu preciso me dedicar mais a alguma coisa que eu gosto, assim. Eu preciso começar a pensar nisso, sabia? Bom, agora eu quero falar do Iguatemi com você. É isso mesmo. Shopping Iguatemi aqui pertinho da gente. Olha, se você não abre mão, como eu, né? Do estilo, do design, do conforto, da qualidade, quando o assunto são as roupas e os acessórios, você precisa conhecer a loja Golf Class. A Golf Class, uma marca reconhecida no cenário da moda casual feminina, masculina e infantil, acaba de inaugurar a mais nova loja da Grif, no Iguatemi, Rio Preto. Com uma moda que vai além do básico, a Golf Class apresenta estilosas camisas de vários tipos e modelos, calças, bermudas, vestidos e acessórios que vão incrementar o seu look. Visite a loja que ficou um arraso, tem muita variedade, como eu te falei, cheio de estilo para o seu guarda-roupa, ok? Bom, agora a gente vai ver aqui o que o Luan trouxe uns bonecos para a gente ver. Nossa, que legal, ainda dá até medo de pôr a mão, viu? Porque é tanto detalhe aqui, né Luan? E me diz, esses bonecos são da sua loja? São da minha loja. Tá, me fala de cada um deles começando por esse daqui. Esse é o Homem-Formiga, ele foi lançado recentemente e até eu trouxe esses três bonecos para prestigiar a nossa arte brasileira. Eles são todos esculpidos por artistas brasileiros. Ah, é? E é uma fábrica brasileira mundialmente conceituada. Olha só! Eu não sabia disso não, pra mim vinha tudo de fora, então não? Não, não, esses são exclusivamente do Brasil. Perfeito. Esse aqui do meio? Esse é o Iron Man na versão Mark 45, é a armadura que ele usou no último filme, Era de Ultron. E esse é o Thor na mesma versão. Até um detalhe para o Thor, eles são todos esculpidos, são pintados à mão, né? Não é produzido em larga escala, estilo brinquedo mesmo. Acho que o máximo são mil peças. Deixa eu mostrar a capa aqui dele, ó. Olha que legal a capa, gente, ela é... ela fica erguidinha, tá vendo? E sim, um detalhe para a capa, que além dela ser costurada em tecido, ela é toda aramada. Você pode modelar ela na pose de batalha que você quiser. Você pode enrolar ela nele. Ah, sério? Posso pôr a mão? Pode, pode. Ah, é verdade. Olha aqui, ó. A gente pode mudar de acordo com o que a gente quer. Ai, que bonitinho, né? Gente, os detalhes são demais. Olha, não sei se dá para ver, mas a expressão do rosto dele, sensacional. E todas essas peças, elas passam por aprovação dos artistas, né? Tem que ir para o artista que interpretou o Thor, tem que ir... No caso do Iron Man é mais fácil por causa da máscara, mas no caso de alguns personagens que eles não usam fantasia ou não cobrem o rosto, tem que ter aprovação do artista para depois entrar em escala de produção. Eu sei que quem gosta, né? Quem coleciona, bate o olho e já sabe se é uma peça, assim, mais legítima como você está falando, né? Com todos esses cuidados. Mas existe algum item que eu possa olhar e comprovar isso na hora que for comprar uma peça para não comprar um... Uma peça falsificada, por exemplo. Exatamente. É, hoje em dia as peças que têm falsificação são peças grandes, que têm um valor mais elevado. Peças na escala 1 para 4, que vai ter 50 centímetros. Uma linha bem lesada com pirataria também são os Cavaleiros do Zodíaco, até não trouxe. Porque é mundialmente conhecido, né? E é um grande sucesso no Brasil. E infelizmente é um desenho, é um anime que está sendo bastante prejudicado pelo lance da pirataria. Com esses itens que são exclusivamente do Brasil, o pessoal acha que até não replica, porque o custo deles são baratos, né? E aí, a gente, tipo, o perigo em comprar uma peça falsificada são só em peças de maior valor, ou no caso dos Cavaleiros do Zodíaco, que eles são bem limitados também em peças de metal, etc. Você tem mais ou menos uma base de preço para me falar? A partir de quanto e qual seria um dos bonecos mais caros aí? Tenho. É, para quem quer começar a colecionar, pode começar a colecionar a partir de 30 reais um chaveiro. A gente tem chaveiro com sabre de luz do Star Wars, que acende tudo certinho o chaveiro. Tem chaveirinho martelo do Thor, capacete do Darth Vader. Tem bonequinhos Funko Pop, que são como se fosse uma caricatura do herói. Eles são cabeçudinhos, a cabeça balança a partir de 90 reais. Essas estátuas são na faixa de 330, 350 reais. E vai até? É, colecionável não tem limite. É, se equiparam no mercado de carros, né? Mas há peças no valor de 20, 30 mil. Uau! E depende da raridade, por exemplo. Tem peças que a empresa lança 50 peças no mercado mundial. Aí um colecionador brasileiro consegue comprar, um colecionador do Japão. E aí fica espalhado. Depois de 10 anos, essa peça chega a valer às vezes 10 vezes mais do que foi comprada inicialmente. Olha só, bem legal, né? Vamos voltar lá, vamos sentar, Luan. Obrigada, viu? E vocês, tem alguma... O que você mais gosta? Você coleciona alguma coisa? Eu tenho algumas peças de coleção, mas o que eu acho que eu mais coleciono, o que eu tenho mais para coleção mesmo, são as HQs, são os quadrinhos, são os mangás, que é a parte mais leitura, os livros, é o que eu tenho mais mesmo em casa. Ah, é bem legal, né? E olha, gente, a Tati foi conferir a coleção de bonecos temáticos de um advogado aqui de São José do Rio Preto. Ele é um geek apaixonado por esses personagens. Veja só. Quem vê esse advogado olhando histórias em quadrinhos, pode até pensar que ele pegou emprestado de alguém, não é mesmo? Mas não é nada disso não, viu? Toda essa coleção de quadrinhos e os super-heróis são dele. Na verdade, eu sou um nerd em geral, porque eu gosto de desenho japonês, eu gosto de quadrinhos, eu gosto de videogame, eu gosto de colecionar também, porque tem os colecionadores. Vai fazendo as contas. Um nerd, ele pode ser um geek que ama a tecnologia, ou ele pode ser um otaku que gosta desses desenhos aí, que veio lá do Japão tudo isso. Para o Marco Aurélio, que tem uma rotina bem estressante, ter uma coleção destas em casa ajuda a relaxar. Eu falo para as pessoas que vêm me perguntar, ah, mas você lê quadrinhos, isso é coisa de criança. Pega uma história em quadrinhos, mas uma história em quadrinhos boa, leia, tenta tirar a mensagem, ah, é super-herói lutando, voando, tá, mas dependendo da história em quadrinhos que você lê, você vai ver que até ali tem um pouco de questão moral, uma questão social. Sensacional, né? Um boneco mais lindo do que o outro. E é interessante o que ele falou, né, que é gostoso você prestar atenção na qualidade do que você está fazendo. Pegou um quadrinho, você vai ver o que aquele quadrinho representa. Um boneco, toda a qualidade que ele traz, né? E o que você disse, pegar os princípios de quem você é fã, no caso, e utilizar na sua vida. É isso mesmo? Esse é o pensamento do nerd? Então, uma das coisas que eu gosto muito dessa cultura é que quase toda série de anime, um filme, uma história em quadrinhos, um mangá, tem um significado ou uma mensagem que ele está tentando passar. Então, por exemplo, você pega One Piece, que é um mangá, um anime muito famoso, ele te passa a ideia de amizade em primeiro lugar. Seus amigos são as coisas mais importantes que você tem no mundo. Aí você pega, no caso, o Guerra Civil. Se você for ler os HQs, você vê a liberdade como sendo uma coisa trivial. Então, é muito legal você pegar um pouco dessas histórias e falar assim, não, isso daqui eu consigo aplicar na minha vida para fazer a minha vida ficar melhor. Olha que legal. Vai ficar muito legal. Muito bem. Você também, né, Jéssica? Além do cosplays, tem mais alguma coisa que você gosta, que você coleciona? Ah, eu gosto de colecionar figures, que são a mesma coisa que esses bonecos, mas são mais voltados para personagens de anime. Eu gosto de colecionar todos os que eu fiz cosplay, para mim, ter lá bonitinho. E também de diversos, né, desses mais famosos, como o Dragon Ball. Mas eu também gosto muito de colecionar mangá. Também tem alguns que eu acompanho a coleção desde que lançou. Então, tem o mangá No Game, No Life, que é brasileiro, né? Então, eu gostei muito de colecionar. No ano passado, ele veio aqui, assinou todos os mangás do primeiro lançamento, né? Então, eu gosto de ter esse tipo de coleção, uma coisa um pouco mais específica para anime mesmo. Tá, entendi. E os eventos, quando junta todo mundo? Quantos anos você está fazendo evento? O Anime Season, a gente já está no mercado há nove anos. Nove anos. A gente tem o evento desde 2007. A partir de 2013, a gente começou a fazer dois eventos por ano. Um que é esse tradicional, do meio do ano, outro lá no segundo semestre, no final do ano. E eu acho que é o momento, principalmente para os cosplayers brilharem, mas para todos os nerds se encontrarem, até para quem não é nerd, conhecer melhor a cultura. Porque está todo mundo lá dentro e quem está lá dentro... Show, né? Deve ser muito legal. Quer saber diversas atividades durante os dois dias. A gente traz convidados, não é, youtubers, dubladores. Cada ano a gente muda ali os convidados para estarem ampliando o que o público quer. E quem não é nerd pode ir para conhecer? Tranquilo. Acho que é o lugar até mais indicado para isso. Para se conhecer. Tem pessoas lá, tem lojas vendendo produtos, não só as extras, mas outros produtos com camiseta, chaveiro, colar, temática. Vai haver não só dois ou três, mas dezenas de cosplayers. E as outras atrações que rolam durante os dois dias de evento. Muito legal. E olha, eu quero mandar mais um beijo, o SBT está cheio de nerd. Eu estou sabendo hoje. O Luiz mandou agora aqui, ele é namorado da Bia, que trabalha aqui com a gente. Mais dois nerds aqui com a gente no dia a dia. Um beijo para você, Luiz, e para a Bia também. A gente vai para o rápido intervalo e a gente já volta com mais nerdice. Eu já descobri que aqui em São José do Rio Preto, no SBT, está assim de nerd. Agora eu quero saber se também tem nerd no SBT em Aracatuba. Vamos conversar com o Marcelo Casagrande. Ele já está lá, apostos, para falar bom dia para a gente. Tudo bem, Marcelo? E aí? Tem nerd aí em Aracatuba também? Oi, Mira. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Uma pergunta boa, viu? Nunca parei para reparar, nunca parei para pensar sobre isso, né? Eu acho que eu tenho um pouco de cara, mas não sou não, viu? Acho que é só a imagem que eu passo, mas não tenho muito esse perfil. Acho muito legal quem curte e tal, mas não é muito a minha praia. E aqui na emissora realmente não parei para pensar. Vou ficar te devendo essa resposta hoje. É, eles vão aparecer ao longo do dia. Você vai ver que nem apareceram os quatro aqui agora. Vai chegar alguém lá e fala, ah, eu sou, viu, Marcelo? Eu sou, porque eu gosto disso, eu gosto daquilo. É mais comum do que a gente pensa, né? E o jornal, como que está hoje? Bom, Miranda, daqui a pouco a gente vai falar sobre essa questão do tráfico de drogas que é muito comum no oeste do estado, né? Principalmente por conta aí da aproximação com os estados do Mato Grosso do Sul e do Paraná. O que aconteceu? Um casal foi preso agora há pouco na rodovia Raposo Tavares com mais de 25 quilos de maconha. O detalhe é o seguinte, eles contaram aos policiais que eles têm uma técnica aí que faz com que o valor investido renda 15 vezes. É aquele pensamento do mal, né? Fica pensando em coisas erradas, aí tem bastante criatividade. Eles iam levar essa droga, Miriam, para o Guarujá, litoral paulista. A apreensão foi dentro de um ônibus, né? De passageiros, que é bastante comum, desculpa, ali na região de Presidente Prudente. A voz falhou aqui. Vamos seguindo, a gente vai falar também sobre um problema de saúde pública. Depois de um mês, a nossa equipe voltou a uma UBS de Guararapes para ver como está a situação no atendimento médico. A gente esteve lá há exatos 30 dias em Guararapes e a situação era complicadíssima, viu gente? E voltamos lá e a situação se repete. Isso que a gente está vendo. Paciente chegando durante a madrugada, muita gente passando frio, à espera de uma senha, a fila se formando, idosos, crianças, todos eles enfrentando essa situação para tentar ser atendido. Porque tem muitas pessoas que voltam para casa sem conseguir o atendimento. No mês passado, a Prefeitura falou que iria abrir uma sindicância para investigar essa situação. E agora eu vou te contar o que aconteceu nesses 30 dias, afinal, nada mudou por lá. A gente também fala de política em Birigui. Os vereadores aprovaram a realização de uma audiência pública para discutir o preço dos combustíveis na cidade. A suspeita é da existência de um cartel nos postos da cidade por causa dos altos valores que são cobrados na bomba. Teve também a discussão sobre a redução do número de vereadores, mas que ficou mais para frente, foi adiada. Quando vai mexer no bolso deles, eles sempre recuam. É isso que eu falo daqui a pouco aqui no nosso SBT Interior 1ª edição, que tem muito mais sobre a região, se a voz não falhar no ao vivo, né, Mira? Não vai falhar, não. Tem 20 minutos ainda para você se preparar. Obrigada, Marcelo. Um ótimo dia para vocês. Valeu, Mira. Um beijão e um bom feriado para todo mundo. Você também. Tchau, tchau. E olha, a dica agora é para você que tem criança em casa. Olha que bacana. De 19 de maio a 5 de junho, o Shopping Iguatebi recebe o projeto O Trânsito e Eu, promovido pelo Instituto Renault, com o objetivo de ensinar as crianças as regras de trânsito. Olha só que gracinha. Na atividade, as crianças assistem um vídeo sobre a segurança no trânsito e participam de um mini-circuito, onde acontece a atividade prática do projeto, com o auxílio dos monitores. O circuito é composto por ruas, semáforos, placas de sinalização, faixas de pedestres e ciclovias, onde as crianças vivenciam situações coletivas e individuais a bordos de um mini-carros. E no final, além de brincar e aprender, ganham uma habilitação de brincadeira. Olha só que graça. O evento é gratuito, acontece todos os dias, das 14 às 20 horas. Leva a criançada lá, que é muito bacana. E olha, agora a gente vai ver um VT muito interessante de uma reunião geek. E a gente vai saber o que eles colecionam. Conversar, debater, explicar o que aconteceu em alguma série, livro ou algum filme que acabou de ser lançado. Isso tudo é uma reunião de geeks e, desta vez, tem eu aqui no meio, tentando entender do assunto, mas não está nada fácil, viu? Gente, eu acho que eu já sou quase uma geek aqui no meio dessa galera. Eles são geeks assumidos, eles têm uma liga, que eles se juntam para conversar sobre os filmes, debater, falar sobre esses assuntos. É mais ou menos assim? Estou falando bobeira. Não, é verdade. A gente se junta para jogar, jogar videogame, conversar, comer salgadinho, beber Coca-Cola, qualquer coisa. E, gente, eu percebi uma coisa, assunto aqui não falta quando vocês se juntam? Ah, às vezes falta, né? Porque eu não gosto de discutir quando o pessoal fala muito de animação japonesa, que nem ele ali, ó. Todo mundo tem o seu ponto de vista, a gente pode concordar, só que na maior parte do tempo a gente discorda, né? É que nem aquele pessoal, ah, eu sou o cara que gosta da DC, ou eu sou o cara que gosta da Marvel. E sempre rola uma briguinha, uma discussão em relação para saber qual que é a melhor. É assim quase tudo no universo geek. A Mira, quando começou o programa, vocês perceberam que ela falou sobre o dia da toalha. Vocês não têm noção, gente. Ele sai realmente com a toalha? De vez em quando, sim, lógico. Principalmente dia 25 de maio, que é o dia da toalha. Você tem que ter uma toalha na mochila, sempre. Ela é útil. O mundo precisa andar com uma toalha. Precisa. Eu acho que o nerd, ele é um grande apaixonado pelas coisas. Porque quando alguém vai ver um filme, por exemplo, ou vai ler um quadrinho, a pessoa fala assim, Ah, esse desenho é legal. Ah, esse filme é bacana. Só que quando você, eu acho, é mais apaixonado, você quer saber a fundo. Daí você vê o filme e você vê, quem é o ator? Quem escreveu isso? Quem dirigiu isso? Quem escreveu esse quadrinho? Quem desenhou esse quadrinho? Então o nerd, ele acaba querendo mais informação. E essa busca por informação te deixa mais apaixonado ainda pelo trabalho. A gente pode dizer assim, talvez, que o mundo dos geeks seja um universo infantil para adulto? Sim, é que a gente cresceu com isso, né? Você cresce com as histórias mais simples do Batman, do Capitão América. E quando você cresce, o pessoal vai lá e te dá um... Olha, aqui tem um filme que o Capitão América, que era o seu herói de criança, tá real, tá correndo ali, tá humano. Então você... é uma cultura, né? Você tá andando na rua e fala assim, ah, é 25 de maio. Ah, aquele cara tá com uma toalha no ombro. Fala, ah, aquele ali é nerd, é da cultura, entendeu? E aquele é dos meus, né? Muito legal. Tá vendo só? Eu acho que eu vou pegar a minha toalha e sair andando por aí. Tchau, gente. Tchau. Show de bola, né? É um universo sério aí. Depois a gente vai falar de premiação e tudo mais, mas antes eu quero fazer uma brincadeira, gente. Sem ofensa em SBT e você é só brincadeira, tá? É só coisa do bem. Olha, eu recebi aqui. Me chamo Lineu Akiuki e eu sou um nerd. Eu coleciono bonecos dos Cavaleiros dos Zodíacos, e eu mandei uma foto do Cos Pobre. E eles já falaram que existe mesmo a foto que chegou. Um parasaito. Essas são as garras, né? Os olhos e a boca e o que mais aí do Lineu. Vocês conseguem identificar o que é isso que o Lineu mandou? Vamos com as peias de parasaito. Um beijo pra você, Lineu. Parabéns aí, viu? Pela tua criatividade acima de tudo, né? Agora, pra gente, aqui é brincadeira, né? Eu não me considero nerd porque eu não coleciono nada, eu não, né? Não nada. Agora, pra quem vive esse universo, você me falou que é muito premiado e é levado a sério. Inclusive, na Comic Con, que é o maior evento geek aqui no Brasil, os melhores cosplayers ganham prêmios em dinheiro e acho que o vencedor acabou ganhando um carro zero. Ah, vá. E recentemente teve o Campeonato Mundial de Cosplayer. Eu não sei qual foi o prêmio, mas ele foi campeão mundial. Ele acabou sendo campeão mundial. O que ganhou aqui num evento nacional da Comic Con, que gerou uma vaga pro Mundial, ele ganhou o Mundial. Ele ganhou mais de 2 mil reais em premiação, né? Foi em euros, mas convertendo, deu mais de 2 mil reais em premiação, além da viagem que ele fez pra Portugal pra fazer o desfile e se apresentar. E o que é avaliado? Além da categoria. Aí depende da categoria. Fala, David. Você é o jurado? Além da categoria. Ah, não, vocês têm que saber. Vocês são nerds, vocês sabem todos. Agora mais a minha parte, que é uma parte muito bacana do evento, que é a parte do campeonato, que eu gosto muito, que agora eu olho pra eles e falo, ah, isso aqui tá errado. Zero. É mesmo? Não só eu, mas os outros gerados. Que é a parte do campeonato, que a gente faz o julgamento. Tem categorias como desfile, que é realmente só vir com cosplay, perfeito, desfilar e tal. E tem outras categorias que é mais de apresentação. Apresentação tradicional, que ele tem que fazer uma peça, uma apresentação ali pra gente, no estilo do personagem, com a mesma entonação, com o mesmo posto. E o livro, que é o mais onde ele pode fazer coisas que o personagem não faria, por exemplo. O personagem é sério, ele vai lá e dança. Tem essas categorias. E aí tem a bancada jurada, que avalia o quesito como performance, postura, detalhe, roupa. Tem todo esse cuidado que a gente tem que ter. E vocês sabem aonde nasceu? Onde surgiu isso? Onde começou? Em que país? A ideia do cosplay começou, acho que nos Estados Unidos, quando o pessoal... A palavra cosplay é uma junção de duas palavras. Costume party. É tipo uma festa de... Costume play, perdão. Costume play. Que é brincar de fantasia, ou agir como a sua fantasia. Então, nasceu nos Estados Unidos. As pessoas se vestiam como super-herói e iam pras festas, iam atuar como personagem nos eventos. Certo. E aí, no Japão, o pessoal descobriu isso, que eles estavam se vestindo, e falaram assim, ah, vamos fazer também. Aí nasceu o cosplay, que é meio que essa junção de palavras. E no Japão ficou mais difundido no resto do mundo, porque o resto do mundo via as grandes fantasias que nasciam de lá. Entendi. Pô, legal, né, gente? Ok. Daqui a pouco a gente tem mais aqui. Nós temos Estrela do Esporte, Estrelas do Esporte, porque hoje é quarta-feira. Você lembra da semana passada, o Cafu mandou um recado pra gente, né? Uma reportagem exclusiva com ele, a gente vai conferir daqui a pouquinho também, tá? E eles são nerds, eles também gostam de esporte, eles vão conferir com a gente. A gente vai pra um rápido intervalo e volta já já. Hashtag Cultura Nerd. É isso mesmo. Olha, eu quero aproveitar e mandar um beijo muito especial. Vou ter que falar rápido, senão eu choro, pra variar. É, pro meu filhão, Júlio, ele é o garoto do marketing do SBT Interior e uma pessoa muito especial que sempre esteve aqui do nosso lado, sempre é aquele cara que pensa em tudo. Tudo que você tá vendo aqui, ó, os detalhes do nosso estúdio, tudo pensado pela cabecinha do Júlio. É o garoto do marketing. E ele também é um pouco nerd, viu? Sabe por quê? Porque olha o gato do Júlio. É o gato do Júlio, é o Gandalf do Senhor dos Anéis. Olá, querido. Olha como ele é lindo. Ele vai fazer um bolo bem gostoso hoje pro Júlio, na hora que você chegar em casa. Viu, Júlio? Um beijo grande pra você. Te adoro, sempre te adorei. Você faz parte aqui da minha vida, do meu coração, tá? Um beijo da Mira especial pra você. E agora, meninos, seguinte, toda quarta-feira nós temos um quadro chamado Estrelas do Esporte com Alessandra do Vale. E hoje ela falou com o Cafu. Ele já deixou um recado especial pra gente a semana passada. E olha só que honra, né? Em uma entrevista exclusiva com o Cafu pra gente aqui do SBT e você. Aproveite. Cafu, o futebol brasileiro tem jeito, né? Opa! Claro que tem. Eu sou, além de patriota, sou muito otimista. O futebol brasileiro tem solução, tem jeito. Tá no caminho certo. Um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de paciência. Nós vamos ver grandes resultados do futebol brasileiro. A boa gestão da CBF, o que você acha? Uma boa gestão. A gente sempre tem que aprender, sempre tem que melhorar. Tivemos alguns problemas, mas esses problemas não somos nós que vamos resolver. São problemas que a justiça tem que resolver. E a gente tem que ver só a parte do futebol. A parte que nos interessa é que é a parte do tipo. Estamos em sexto nas eliminatórias da Copa do Mundo. Você acha que seria humanamente impossível o Brasil ficar fora da Copa da Rússia? Sim, impossível. Tem muito jogo, tem muito jogo de ir de volta. O Brasil vai perder mais jogos, vai empatar mais jogos, vai ganhar jogos e vai pra Copa do Mundo. Sempre naquele fio, naquele suspiro, com um pouco de desconfiança. Mas quando chega na Copa do Mundo, o Brasil é sempre o Brasil. A Argentina está falando que o Brasil é favorito, por quê? Eles estão com medo da seleção brasileira, sim senhor. Só o que nós temos que fazer é que esse medo vire respeito dentro de campo. Que eles respeitem a seleção brasileira. Isso só vai acontecer se nós impomos o nosso ritmo de jogo dentro de campo. Dando a mão e fazendo essa corrente que nós estamos fazendo aqui nos momentos negativos dentro de campo também. Jogar futebol por nós, pelas nossas famílias que estão torcendo que nem louco lá no Brasil pra gente. Vamos lá, vamos rezar o Pai Nosso e Madre Maria pra que ninguém possa machucar. Tanto do nosso lado, como do lado do nosso adversário também. Pai Nosso, Senhor e Céu, Santo e Cássia, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso rei, seja feita a vossa vontade. Você acha que as Olimpíadas no Brasil, o futebol com o Neymar, pode vir esse ouro inédito tão esperado? Vamos ganhar esse ouro inédito. Com o Neymar, com certeza nós temos plenas condições de ganhar. Nós estamos atrás desse ouro já há muito tempo. Eu acho que é o único título que falta pra seleção brasileira, que é o título olímpico do futebol. Com a seleção brasileira e junto com o Neymar, eu tenho certeza que com essa seleção nós temos condições de ganhar esse ouro olímpico. A fuma o legado que essas Olimpíadas vêm só pro Brasil? O maior legado que vai deixar é tudo isso que já está construindo. A vila olímpica, as construções que estão fazendo, a divulgação do futebol brasileiro, tudo que vai ficar pro futebol e pras Olimpíadas no Brasil em geral. O povo vai estar novamente, o mundo vai estar novamente aqui no Brasil. Ele não vê que o Brasil tem condições de seguir a grandes jogos como vai ser. Agora, Cafu Fundação, 12 anos, a gente ficou impressionado com essa estrutura que você tem aqui. É maravilhoso poder ajudar. É verdade. O trabalho da Fundação Cafu, eu sou suspeito a falar, mas é um trabalho lindo. Nós estamos aqui há 12 anos, 90% inclusão social, nós temos aí 10% na parte esportiva, que é o basquete, o futebol e a capoeira. Mas o nosso foco nessa missão é fazer com que as crianças se incluam na sociedade de uma maneira mais igual. Tendo o poder de igualdade como tem as outras crianças. Porque infelizmente nós sabemos que nas periferias do Brasil, principalmente aqui na periferia do Jair de Irene, o lazer ele é falho, você não tem tanta opção. E a Fundação Cafu nasceu pra isso, pra que possa dar pra essas crianças uma opção a mais, pra que elas saiam da rua e venham exportando a inteligência delas dentro da Fundação Cafu. Pra você ter ideia, nós temos crianças aqui de 3 a 17 anos. Nós temos cabeleireiro, nós temos canto, dança, basquete, futebol. Nós temos artesanato, nós temos computação, nós temos coral, nós temos consultório odontológico, nós temos o brincando de bola. Então, quer dizer, você vem na Fundação e você passa por várias, vamos dizer assim, salas, onde a criança tem capacidade de desempenhar todo o seu potencial. A gente sempre encerra o nosso Estrela do Esporte com a nossa estrela, assinando o momento mais importante que ela considera da carreira. Que gol ou que momento você assinaria seu, Cafu? 100% Jair de Irene, levantando a taça de campeão do mundo, não tem jeito. Fiquei, Fiquei, Fiquei. Essa histórica vai ficar para o resto da vida, não tem jeito. E 100% do Jardim Irene, aqui onde vocês estão. No Jardim Irene, dentro da minha fundação. Eu queria muito agradecer essa oportunidade que você nos deu de vir aqui no seu instituto, de gravar você que é uma estrela eterna do nosso esporte e a gente espera revê-lo muito em breve. Opa, eu que agradeço a oportunidade. E as portas da fundação estão abertas para vocês quando vocês quiserem vir, principalmente você. Você sabe o carinho, o grande respeito que eu tinha e tenho ainda pelo seu pai. Uma pessoa muito querida, uma pessoa que a gente se dava muito, mas muito, muito bem, vocês não têm ideia. A gente se dava tão bem que poucas pessoas sabiam disso. A gente costumava falar que o que é direito à paz é esquerda, não precisa ficar sabendo, né? Verdade. Então, o relacionamento que a gente tinha era um relacionamento realmente de irmão, de amigo, companheiro. Então, através de você, ele deve estar escutando esse abraço para ele aí. Valeu. Cafu, muito obrigada, viu? A gente volta em breve aqui para você contar mais novidades para a gente do seu instituto. Eu que agradeço. As portas estão abertas. E se nós do esporte vai ficando por aqui, semana que vem a gente volta. Fiquem com Deus. Tchau. Valeu. Ah, que legal, viu? Um beijo bem grande para você, Cafu, e beijo para você também, Alessandra. Muito obrigada, show de bola. E me fala, vai ter evento, não é? Vai ter sim, esse final de semana, dia 28 e 29 de maio, sábado e domingo, na Unorp, aqui em Rio Preto. Convido todo mundo, convido vocês aqui da produção, você mira, vamos lá se divertir, vários cosplayers, várias atrações, convidado especial. O Damiani, youtuber famoso aí, porque a galera vai estar lá no evento. Olha aí. A Mari Cosplayer, que é uma cosplayer nacionalmente famosa também, com vários campeonatos de aganhas também, vai estar lá dando uma palestra, participando com a galera. Então, outras atrações, campeonatos de games, as lojas, o dia inteiro, das 10 da manhã até as 6 da tarde o evento rola. Fim de semana? Fim de semana, sábado e domingo. Agora na? Na Unorp. Ok, você está convidado, ok? Muito obrigada, obrigada por ter vindo, viu? Obrigado, eu que agradeço. Muito obrigada, Lua, parabéns pela sua loja, pelos seus bonecos. E vocês dois, uma graça, adorei conhecer vocês. Muito obrigada por terem vindo, viu? Continuem sendo nerds lindos como vocês são. Obrigado. Show de bola. E eu quero mandar um beijo da Mira antes do programa acabar, né? Um monte de gente aqui, olha. Oi, Mira, eu sou nerd, me dedico muito nas coisas, principalmente em assistir o programa SBT e você. Ah, que bonitinha. É a Flávia Rocha de Birigui. Beijo pra você, viu, Flávia? O Marcos de Guararapes, beijo. Roberto Gondim de Arassatuba, beijo também. Álvares Machado, aqui ligadinho com a gente. Manda um beijo pra mim, a Nicaele. Beijo, Nicaele. Bruno Mariano, beijo também. Aqui, Luan. Aqui, parabéns pelo programa e pela matéria. Um abraço para todos. Eu conheço o Luan e o Dadá. Ó, entreguei o apelido. Entreguei o apelido ao vivo. Entreguei o apelido, nerd, ao vivo. Ó, meu nome é Gabriel Fontolan, de Indiana. Um beijo também. Muita gente aqui, muito nerd participando. Mais um beijo especial pro Júlio Fante, que eu adoro e tá fazendo aniversário hoje. Que é o nerdzinho querido do SBT Interior. E um beijo pra você, nerd, que tá em casa, viu? Fique com Deus. Se cuide. Amanhã tem mais SBT e você. Tchau, tchau. Beijo.